Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, galerinha do Segundão? Essa galerinha aí que está cada vez mais seguindo rumo ao terceirão. E aí, galera, como têm sido essas aulas? O que tem contribuído para a vida de vocês? Falar sobre juventude, sobre a política, sobre a cidadania. São temas muito bacanas, né? Foram escolhidos com muito carinho, com muita atenção, pensando em vocês. Nós escolhemos essas aulas com muito carinho, tá bom? Então, nas próximas três aulas, essa e mais duas, nós vamos abordar temas, assim, também muito relevantes, muito importantes na área da política e da cidadania. Coisas que, um assunto que, por muitos anos, ele foi tido como tabu, assunto que, por muitos anos, foi tema de discussões. Até hoje, por incrível que pareça, gente, ainda rola muita discussão e muito preconceito em cima do que nós vamos abordar a partir de hoje, tá bom? Então, eu peço a vocês bastante atenção, prestem atenção, acompanhem com carinho essas aulas, porque elas serão, assim, muito importantes para a nossa vida, tá bom? Eu sou a professora Tainá e estarei com vocês na aula 91, 92 e 93, tá bom? Então, sim, bora para a nossa aula. Galera, vamos começar falando de mulher, né? É um assunto que é muito atual, mas que sempre esteve ali na luta, né? Falar de mulher. E agora, nessa nossa aula, nós vamos falar de mulher onde? Na política, galera. A mulher na política. A mulher na política, que lugar que ela tem? Onde que ela se encaixa em tudo isso, né, galera? Onde que ela se encaixa? Onde? Então, a conquista da mulher ao direito de votar começou, assim, muito tempo atrás. Mas, essa busca, essa briga, essa vontade de lutar pelos direitos da mulher. Então, nós temos lutado desde 1930, vocês sabiam disso? Desde 1930, se luta pelo direito da mulher por votar. Deixa eu só eu colocar aqui, isso, aqui no primeiro slide. O voto feminino, o voto feminino, peraí que tá passando rápido, tudinho, sem a professora querer. Acho que é o vento, hein? Tem um fantasma aqui. O voto feminino no Brasil foi uma conquista, galera, que ela teve, assim, a consolidação que realmente começou lá em 1932. Em 1932. Por meio de um novo código eleitoral. Então, lá em 1992, com a nova Constituição, com o código eleitoral, foi quando foi se falar mais ainda sobre a importância da mulher. Porque, galera, não sei, né, se vocês sabem, mas eu sei que vocês já estudaram sobre isso nas aulas de História também. A mulher, ela não tinha direito a votar. A mulher, ela não tinha voz. A mulher, ela não podia nem trabalhar. A mulher, ela não podia estudar. A vida que a mulher tinha que ter era dentro de casa, cuidando dos filhos e do marido. Ela já nascia e era criada para ser essa pessoa. A pessoa ali, 100% submissa, 100% dona de casa. Dizem os antigos que quando se nascia uma mulher, os pais ficavam tristes. Sabiam disso? Porque sabia que, principalmente a mãe, ela ficava triste porque ela sabia que o futuro da filha dela seria muito parecido com o dela. Só que nós, mulheres, nós somos muito fortes. Nós, mulheres, a gente não fica parada. A gente não consegue aceitar que a gente tem que fazer isso e ponto. E aí, nós começamos a lutar. A lutar pelo direito de trabalhar. A lutar pelo direito de quem não quer casar, não casar. A lutar pelo direito de votar. A lutar pelo direito de ser uma profissional e ser mãe também. Enfim, galera, a mulher, ela vem ali numa luta constante há muitos anos. Não é uma luta que começou agora, é uma luta de muito tempo. Então, em 1932, aconteceu essa consolidação, essa conquista da mulher pelo voto. Foi lá no governo do Getúlio Vargas. Vocês lembram que os professores de história já falaram? Pois é. E a luta por esse direito, na verdade, ela vem lá do século XIX. Essa luta, essa busca, ela já começou bem antes de a gente conseguir realmente, aqui no nosso país, votar. Ela está totalmente ligada ao esforço feminista pela equiparação dos direitos entre homens e mulheres. O que é o esforço feminista por essa equiparação, galera? Não são todas as empresas, não são todos os lugares que a mulher tem o mesmo direito dos homens. Existem empresas que a mulher, ela trabalha com o mesmo serviço que o homem e ela ganha menos que ele. Então, existe muito preconceito em cima da mulher ainda, existe muita dificuldade. Vocês sabiam que tem empresas que quando a mulher vai fazer entrevista de emprego, ela pergunta, eles perguntam se ela tem filhos? E vocês sabem por que elas perguntam se elas têm filhos e se ela tiver, eles não contratam? Porque eles entendem que se a mulher tem filho, quando o filho fica doente, a mulher não vai trabalhar. Porque, claro, os filhos vão estar em primeiro lugar sempre. Então, tem empresas que fazem isso, isso é um absurdo, isso é preconceito. E a gente tem que lutar cada vez mais por nossos direitos. Então, vamos voltar lá, sumir um pouquinho e voltar para o nosso slide. Então, vamos lá ver aqui o próximo slide. Durante muito tempo, uma série de grupos presentes na sociedade brasileira não tinha acesso ao direito de votar. Não só as mulheres, existia esse grupo de pessoas que não podiam votar. Então, homossexuais não podiam votar, as mulheres não podiam votar, pessoas pobres não podiam votar, as pessoas de baixa renda não podiam votar. Então, existia ali um grupo de pessoas, de brasileiros, de seres humanos que não podiam exercer a sua cidadania. E um desses grupos, como eu já falei, eram as mulheres. O grupo maior que tinha era o grupo de mulheres. Então, essa luta pelo direito de votar, despontou no Brasil lá no final do século XIX. Como eu falei para vocês, essa luta, ela vinha de muito antes e de muitos outros países. França, Itália, Estados Unidos, enfim. O mundo inteiro, as mulheres do mundo inteiro lutavam há muito tempo pelos seus direitos. Mas, no Brasil, veio ali se consolidar, aparecer com mais força lá no final do século XIX. E somente no ano de 1880, a Lei Saraiva foi promulgada, trazendo grandes modificações para o sistema eleitoral do Brasil. Ah, professora, então começou lá em 1880, que a mulher já podia votar? Não, será? A Lei Saraiva, ela ia permitir que todo brasileiro com título científico, ou seja, todo brasileiro que estudasse, todo brasileiro que tivesse uma formação, poderia votar. E aproveitando-se disso, a cientista Isabel de Souza Matos exigiu na justiça o seu direito a votar. Como eu falei para vocês, as mulheres, elas não tinham muitos direitos. As mulheres, elas tinham mais deveres que direitos. As mulheres não podiam nem estudar. Só que sempre existiam aquelas rebeldes, né gente? Eu faço parte desse grupo rebelde, porque eu luto pelos meus direitos também. Então, existia essa cientista Isabel de Souza Matos. Em 1880, quando a lei dizia, mudou-se a lei, e a lei dizia, todas as pessoas nascidas no Brasil, que tiverem um título científico, tem direito a votar. E ela tinha um título científico, então ela podia votar. Será que foi aí que começou tudo? Abriu-se as portas e as mulheres podiam votar? Vamos olhar mais um pouquinho nos próximos slides. Vamos descobrir mais. Então, ela foi lá, a Isabel, e exigiu seu direito. Com o crescimento da causa do voto feminino, resultou no surgimento de associações. A partir do momento que a Isabel começou a lutar pelo seu direito, que não foi aceito assim de cara, eles ficaram tentando maquiar a lei nova. Enfim, foram levando com a barriga e empurrando para tentar convencê-la a não exercer o seu direito, que estava ali na lei. Aí, quando foi em 1910, apareceu, as mulheres se juntaram, essas mulheres cientistas, as mulheres estudiosas, intelectuais, elas se juntaram e criaram o Partido Republicano Feminino. Foi criado por essa senhora linda aqui, a Leolinda de Figueiredo Doutro. Só que até então, as mulheres ainda não podiam votar, gente. Continuou a luta. Essa luta ali, o Partido Republicano Feminino estava cada vez mais lutando por esse direito. Quando, dez anos depois, em 1920, uma das associações mais importantes para a causa foi fundada. E aí surgiu a lei, Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. Como até então só existia o PRF, que era o Partido Republicano Feminino, Só que cada vez mais mulheres vinham lutando pelos seus direitos. E aí, criou-se, dez anos depois, a lei, Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. Eles só estavam lutando para a mulher votar? Não. Olha só o nome, gente. Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. Para a mulher, ela poder ter o direito de fazer o que quisesse. Ela ter o direito de ser médica, de ser advogada, de ela ser professora, de ela poder lutar pelo que ela quisesse, por ela ser uma cientista, por ela ser uma policial, por ela ser o que quisesse. Era o direito à intelectualidade. E aí a gente vai andar mais uns anos à frente, lá em 1922. A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi outra ainda, a partir daí começou a surgir vários partidos e várias sociedades femininas lutando pelos direitos. E aí criou-se a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi liberada por Bertha Lutz, um dos nomes mais importantes em toda a luta pelo direito da mulher, buscando incansavelmente pela conquista de maiores direitos para as mulheres. E qual eram esses maiores direitos? A principal luta, as principais lutas da Bertha era, ela foi uma das principais, ou perdão, uma das principais causas de luta dela foram quais? A inserção da mulher no mercado de trabalho, a mulher poder trabalhar, a mulher ter o poder de escolha, de dizer, não, eu não vou ficar em casa esquentando a minha barriga no fogão e esfriando no tanque. Eu vou para a rua e vou trabalhar, eu não quero depender de homem, eu quero lutar, eu quero ter direitos, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero poder fazer o que eu quiser. Então, uma das principais causas da Bertha pelo direito da mulher foi a inserção da mulher no mercado de trabalho. Com isso, veio o direito à educação. Elas, como eu falei, não podiam estudar, elas não tinham esse direito, eram pouquíssimos os pais que deixavam as mulheres estudar. Então, a Bertha foi lá e disse, nós temos direito à educação, nós queremos estudar, nós queremos lutar pela ciência, nós queremos ter um nível intelectual avançado. E por último, e não menos importante, a conquista do voto feminino, que era essa luta ali que vinha há muito tempo. Quando foi em 1922, essa federação realizou um congresso internacional lá no Rio de Janeiro, com o objetivo de defender o voto feminino. Então, eles se juntaram com várias mulheres do mundo inteiro para mostrar que elas tinham força, que elas tinham voz e que elas queriam defender o voto. Elas tinham direito a votar. E ainda lá na década de 20, as primeiras conquistas começaram a ser percebidas, porque nós mulheres, nós somos fortes, nós mulheres somos lutadoras, a gente não baixa a cabeça tão fácil. O Estado pioneiro nesse sentido, sabe quem foi, gente? Foi o Rio Grande do Norte, foi lá no nosso Nordeste, o local que aprovou uma lei que garantia o direito de voto às mulheres. Essa era a lei estadual 660 de 25 de outubro de 1927. Olha aí, gente, a luta começou lá em 1880. Olha quando no Brasil as mulheres começaram a buscar os seus direitos. Não foi do dia para a noite. E aí, lá em 1927, no Estado do Rio Grande do Norte, criou-se uma lei que autorizava a mulher votar. E quem foi a primeira mulher a exigir o seu alistamento eleitoral, a exigir que tivesse um título, a exigir o seu direito a votar? Foi uma professora, galera. A professora Celina Guimarães, que ela vivia em Mossoró. E quem é a Celina Guimarães? Esta senhora linda aqui, a primeira mulher a votar. A partir daí, gente, o negócio só foi para cima. Quando foi em 1928, no município de Lages, existiu a primeira candidata, a Alzira Soriano. A Alzira, ela recebeu o apoio do governador do Estado da época, o Juvenal Lamartine, que o que resultou? A eleição foi surpreendente. A Alzira ganhou como prefeita de Lages com 60% de votos, galera. Isso mesmo. Ela desbancou muita gente. Ela tomou posse como prefeita de Lages em 1º de janeiro de 1929. Então, a primeira mulher brasileira a ter um cargo político eleita pelo povo foi a Alzira Soriano. Só que, galera, quando foi em 1930, ela teve que abandonar a prefeitura. Por conta da Revolução. Porque ela não concordava com as ideias do governo da época. Nós, mulheres, somos assim, né? A gente luta pelo que a gente quer e a gente bate o pé. E quando a gente não aceita, ou a gente vai para cima, ou é melhor a gente se retirar um pouco. Só que, quando foi em 1945, ela vai retornar à política novamente, tornando-se vereadora da cidade de Lages. Apesar dos avanços muito significativos que aconteceram lá no Rio Grande do Norte, o direito do voto feminino, ele só foi avançar no nosso país com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Lá em 1930, galera. Trazendo grandes mudanças para o sistema eleitoral brasileiro. Quando Getúlio Vargas trouxe ali leis mais significativas. Ele aprovou o Código Eleitoral com o decreto 21.076, em 24 de fevereiro de 1932. Onde, nesse Código Eleitoral, tínhamos algumas mudanças. E as principais mudanças que faziam com que a mulher tivesse o direito de votar seria, primeiro, normas para padronização das eleições. Não podia ser cada um fazer na hora que quisesse e como quisesse. Segundo, o voto seria obrigatório e secreto. Antes, o voto não era secreto. E, por último, a abolição das restrições de gênero ao voto. Então, a partir de 24 de fevereiro de 1932, todo cidadão brasileiro tinha direito a votar. Independente de sexo, independente de grau de instrução, independente de poder aquisitivo, todos tinham o direito a votar. Se a lei falava que todos tinham o direito, nós, mulheres, passamos a ter esse direito também. Então, a conquista do voto pelas mulheres, a partir do Código Eleitoral, de 1932, ela pode ser percebida lá no artigo 2 desse decreto, onde fala o seguinte, é eleitor, o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma desse Código. Não importava se era homem ou mulher. A única obrigação é ter 21 anos. Bom, né, gente? Então, foi a partir daí que o nosso país realmente começou a aceitar o voto feminino. E vocês sabiam que existe um dia que se comemora a luta pela mulher? A luta da mulher? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso slide. Deixa eu mudar aqui pra vocês. Então, nós temos ali o dia 24 de fevereiro, que foi lá o dia que foi aprovada a lei de todo ano, no dia 24 de fevereiro, nós comemoramos a conquista do voto feminino no Brasil. Então, nós, mulheres, conseguimos. Chegamos lá. Alcançamos tudo o que queríamos? Ainda não. Ainda estamos na luta, mas cada vez avançando mais. E agora, galera, nós vamos pra hora da atividade. Vamos lá na hora da atividade. Deixa só eu apagar aqui. Apaga tudo e volta. O que vocês têm pra fazer hoje de atividade, galera? A partir das explicações da aula, vocês vão criar uma linha do tempo com a evolução da luta e o voto feminino no Brasil. E criar um mapa conceitual com base no Código Eleitoral de 1932. Enfatizando as mudanças, inclusive o direito do voto feminino. Como assim, professora? É uma atividade só ou duas? São duas. Primeiro, vocês vão criar essa linha do tempo. Vão fazer ali um risquinho, vão criar a linha do tempo. Desde quando começou a luta pela mulher. Até chegar a luta lá no Brasil. Aqui no Brasil, lá no Brasil é ótimo. Aqui no Brasil. E até as mulheres conseguirem votar. E um outro, a outra atividade, é você olhar, buscar quais foram as mudanças no Código Eleitoral, lá de 1932, e fazer ali um mapa conceitual, mostrando quais foram as mudanças e enfatizando aquela lei, aquele artigo segundo que eu falei para vocês, onde acaba de vez com a distinção de gênero para votar. Ok? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande beijo e eu volto na próxima classe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.